Abra o meu coração Para cumprir o amor Força que me atrai Para perto de Ti, Senhor E hoje aqui No momento da eternidade Me faz sentir O vento do céu que sopra sobre mim Declaramos Minha alma Minha alma Diz o quanto Eu Te amo Minha alma Minha alma Diz o quanto Eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo, Deus As páginas vão contar A vida, a história deste amor Sinto do início ao fim Sou atraído pelo Teu amor Teu amor E hoje aqui No momento da eternidade Me faz sentir O vento do céu que sopra sobre nós Minha alma Minha alma Minha alma Diz o quanto Eu Te amo Minha alma Minha alma Diz o quanto Eu Te amo Minha alma Minha alma Minha alma Diz o quanto Eu Te amo Minha alma Minha alma Diz o quanto Minha alma Diz o quanto Minha alma clama a Ti Minha alma declara a Ti Minha alma, minha alma diz o quanto eu te amo Minha alma, minha alma diz o quanto eu te amo